Olha, Joara costuma exportar talentos em vários setores, né? Olha isso aqui, Lucas. Isso aqui é um banquinho do projeto do Pedro Paulo e Alex, né? A gente pode mostrar aqui. É um banquinho do projeto do Pedro Paulo e Alex, de Esbutequei. É um projeto interessante. Isso aqui é feito em couro. O que muita gente não sabe é que quem faz esses banquinhos, a arte em couro, é Joara. Olha, eu estou aqui com o artista do couro, o Batatinha. Esse aqui é do projeto passado. E agora é o seguinte, mostra aqui, Lucas. O Lucas, que é fã do PPA, já sabe de cara, Country Life é o novo projeto da dupla Pedro Paulo e Alex, que está sendo lançado agora a nível de Brasil. E esses aqui já são os novos assentos dos novos banquinhos. Batatinha, PPA, o outro projeto já foi feito contigo. E mais uma vez, eles pediram para você fazer o banquinho deles? Isso, isso, Fernando. Ele gostou do nosso trabalho. Eles que é bem sertanejão, gostam do produto bem rústico. Ele entrou em contato comigo e pediu para fazer outros banquinhos para o novo projeto deles. E o mundo sertanejo todinho usa esse banquinho, eu já fiz o banquinho. O Tibiliçá tem banquinho meu, o filho do Marcos Brasil, Marco Brasil Filho, o Renato de Sinop. E eu já mandei esse banquinho, ô Fernando, já para vários lugares no Brasil. Todo lugar está tendo ele. Bom, você está aqui em Joara, bem longe lá do Paraná, onde fica aí a dupla Pedro Paulo e Alex, mas que é uma dupla a nível nacional. Como é que fica, cara, quando você começa a fazer um projeto que você sabe que vai rodar o Brasil inteiro? Rapaz, você nem imagina a felicidade que a gente fica, Fernando, de o trabalho da gente ser reconhecido a nível nacional, em todos os lugares, gente direto ligando, pedindo, ou um banquinho, ou uma garrafa. Graças a Deus o serviço nosso está sendo bem conhecido. Hoje tem produto nosso nos Estados Unidos, na Irlanda, tem em vários países. Portugal, a semana passada veio um pessoal de Portugal aqui, comprou uns produtos. E a Espanha também. Então, graças a Deus, nosso produto está já no mundo aí, para todos os lugares. Podemos dizer, então, quando o pessoal ver agora o Country Life, o novo projeto, o novo DVD, inclusive, né? Tanto o Pedro Paulo quanto o Alex vão estar sentados aí num banquinho que saiu de Joara. Isso, vão estar. E a gente vai participar também desse projeto e a gente vai estar sorteando um aqui em Joara também, no Boteco Sertanejo. A gente vai sortear um banquinho desse para o povo, para a galera. Vai ter muita surpresa por aí. Então, tá aí, gente. Olha que legal. É muito bom valorizar os talentos de Joara. E tá aí, ó. PPA, quando você vê o PPA dançando, a hora que eles sentam para descansar, é num banquinho, numa potrona, feita aqui em Joara, pelo artista do couro, Batatinha.